Música Hoje, a noite é melhor Juntos da igreja vamos acordar A soar o sino do reino pequenino Para o Deus pequenino nos abençoar Todos nós entendemos Juntos da igreja vamos acordar A soar o sino do reino pequenino Para o Deus pequenino nos abençoar Música 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 Juntos da igreja vamos acordar A soar o sino do reino pequenino Para o Deus pequenino nos abençoar Música 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 Música